Música Eu sei que você nunca vou falar Que você é a coisa nem um lá Que você é um amor em um frio Lavandro Sou eu que falo em nome da guerra E na passarela eu posso te acampar O que é isso? Vaya Vaya... Vaya 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 J Mm, é! Fata só pouco que de plate. Masểu fácil. Passar Novo Perça O galo já não canta mais, não canta caro A água não fofa, as bocas de riqueira Vemendo na pega, mas manda com a mongueira E agora que essa tarde me deu noção E vem para a chula de amor, o chula de amor O que deu a senhora, o que deu a dança E a ciência acabou, a ciência acabou lá no corpo dos prazeres E a vida é um inferno e nascerá no meu Deus Eu sou do peito das armas, eu tenho saído do fio Ouvir um lésbio de samba, eu tenho escutações Eu sou do peito das armas, eu tenho saído do fio Ouvir um lésbio de samba, eu tenho escutações E o goleiro de samba, eu tenho escutações A Bíblia Obrigado!